Olá amigos, eu sou o Jeová Santos, sou restaurador, sou pintor, fiz curso na Europa. Esse aqui é um quadro que foi restaurado aqui em São Paulo, Rio, Minas, tem muito restaurador que fala que é restaurador, mas não é restaurador nada, não sabe nem o que está falando, não estou querendo criticar ninguém. Daí o que acontece, daí acha que sabe fazer de tudo e não respeita o profissional. Olha, pegaram um quadro valiosíssimo, um quadro que vale muito, olha a restauração que fizeram aqui, colaram essas fitas aqui atrás do quadro e pintaram o quadro da cliente com esmalte sintético atrás, daí colaram aqui uns relevos aqui, está vendo aqui, isso aqui é coisa de cadeia, só fazer um negócio desse aqui, sabe, eu restauro, eu comecei a estudar em 1985, fui para a Europa, viajei o mundo inteiro estudando restauração, né, de obras de arte. Esse aqui é o meu ateliê aqui em Sorocaba, né, então o que eu queria explicar para vocês é o seguinte gente, ó, quando você for mandar alguém restaurar um quadro, você não vai falar para a emoção, porque ele fala, ah, vai cobrar ali uma mixaria, sabe, tipo coisa de cafezinho, vai cobrar 100 ou 200 reais, não é questão do preço, porque o valor da restauração também não é pelo estado que está a pintura, o valor da restauração é de acordo com o preço da obra, com o nome, o currículo do artista, né, antes de fazer a instauração, nós pesquisamos, nós temos muitos e muitos livros e dicionários para pesquisar quem é o artista, quanto que vale, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, né, então, no caso desse quadro aqui, olha só, vai ter que remover o esmalte sintético atrás da tela, que é muito difícil, né, o pano está craquelado, né, uma fita automotiva de alto impacto que foi colocado, vai ter que, que, que conseguir a tinta da mesma data do quadro, o pedaço que falta do tecido, vai ter que arrumar um tecido da mesma época do pano, para reconstituir aqui o que falta, atrás da tela, gente, atrás da tela onde é restaurada, não pode aparecer nada atrás, não pode aparecer emenda, não pode aparecer cola, esse pessoal também que fica reentelando e fala que está restaurando, não está restaurando, está enganando, entendeu, então tem que ter cuidado com os restauradores de plantão por aí, porque restaurar não é brincadeira, restaurar é uma coisa complexa, né, sabe, eu não estou querendo também desmoralizar e moralizar eu não, é que eu restauro há muito tempo e está vindo muita coisa para a gente restaurar aqui e a gente faz, às vezes, de dó da pessoa, sabe, a gente faz, às vezes, para ajudar, porque a gente sabe que, que, que as pessoas que, que, tem amor pela tela, às vezes, é do, do, do alguém que faleceu, é de estimação, ou, às vezes, porque vale muito também, né, então, quando for mandar para fazer uma restauração de uma obra, de uma peça, de qualquer tipo de mercadoria, procura um profissional, nacional, sabe, então é isso que eu, que eu, esse é meu conselho, eu estou aqui em Sorocaba, sou Jeová Santos, para quem quiser, eu não tenho problema de falar, telefone aqui da, aqui da galeria é, Sorocaba é prefixo 15, é 3013-0808, sabe, nós restauramos há muito tempo, quadro, pinturas, de tudo nós restauramos, sabe, até, até, até mesmo, até, veículos andamos restaurando, agora, a gente está fazendo só obra de arte mesmo, especialidade quadros, e alguns patrimônios históricos também, que aparece, a gente tem feito também, nós temos uma equipe de profissionais qualificados, premiados, entendeu, não estou desprezando ninguém, só estou falando, que ao levar uma obra, para ser restaurado, cuidado, cuidado para quem leva, porque, todo mundo fala que é restaurador, todo mundo é músico, todo mundo é tudo, o brasileiro, ele é poli, ele é polivalente, né, mas as coisas não são desse jeito, por que que todo mundo não fala que é médico aí, bom, acho que estão falando também, um abraço a todos aí, tá, me desculpe, porque praticamente é um desabafo mesmo, pela quantidade de obra que vem estragada aqui, para recuperar, que a pessoa acha que vai restaurar, estraga o quadro dos outros, tem uns que a situação é irreversível, então, vocês que também aqui quer levar vantagem aí, às vezes paga pelo preço também, da falta de sabedoria, né gente, então vamos prestar atenção nas coisas aí pessoal, vocês que comercializam, que compram, porque gostam também, quando tiver que restaurar, presta atenção, procura um profissional qualificado, tá bom, um abraço, um beijo, amo vocês em Cristo, Deus abençoe a todos, até logo, tchau.